Abertura Vai para o cruzamento É a primeira Jogada de tensão para o time do Corinthians A cabeçada do Schiave vai por cima do gol Sem Sufoco ainda Olha o Paulinho Arriscou para o gol Boa bola do Paulinho Foi para o campo de ataque Encheu o pé e deu trabalho para o goleiro Olha de onde o Corinthians sai para o jogo Paulinho escapou Conseguiu ganhar bem Do Schiave e bateu Tinha endereço a bola Grande chute do Paulinho Foi buscá-lo do Daniel O'Leon Escapa também do Somoza Boa bola para o Paulinho Olha o passe para o Danilo A chance do gol era boa O Danilo se enroscou na bola Conseguiu dominar e botar para o Fricado Tudo começou É o papo a sair e tocar Chegar Olha que bola Olha do Paulinho Para o Danilo Ele foi trazer a bola E ela ficou no calcanhar dele Guerra um pouco O adversário do lado do Corinthians tem esse entrosamento todo Boca vai chegando outra vez A bola do Monchi Santiago Ela explode no Alessandro Santiago Silva Do Corinthians que tomou O primeiro susto né Porque a jogada foi muito bem feita E ele foi bem na jogada Foi bem no lance do Santiago Ele primeiro se desvencilhou da marcação Sabote endereço que nem a do Paulinho E essa triangulação é o ponto forte do Boca A jogada sempre começa pelas pontas Pelas laterais E busca o Santiago Silva Que se posiciona atrás do último defensor Aí o Fábio acabou soltando mal a bola O time do Boca vem com perigo O Erwitz Ajeitou Tocou atrás O chute do Viquelme A bola vai embora Pela linha de fundo Trabalhou bem Essa bola perdida É Qualquer jogo Uma bola perdida aqui no campo de defesa Perigosa Vocês sentem um Boca Diferente nesse comecinho de segundo tempo A impressão que eu tenho É que o Boca tá apertando mais a marcação Tá dificultando mais Que o Corinthians sair jogando Entra o Monchi Riquelme botou na frente O lance é perigoso O Monchi bateu O Cássio Você já deve ter ouvido falar um monte de vezes Sobre jogadores Que aparentam lentidão O Riquelme de vez em quando pega a bola Parece que ele não vai chegar Aí ele dá uma ajeitada Dá uma clareada pro companheiro Isso aqui o vento tá levando Pra fora do estádio Vem o time do Corinthians com o Paulinho Cruzamento feito O Danilo de cabeça Ela foi por cima Clemente Rodrigues abriu Bola pra ele Lá vai Clemente Rodrigues Tocou com o perigo Monchi Vem de novo a cobertura do Leandro Castanho O juiz tá de olho ali no Schiave Bateu aberto Cabeçada perigosa Na trave E o gol O Boca Juniors no rebote Rondalha Rondalha Feito o pênalti Exatamente Ele só poderia dar vermelho Se ele tivesse dado o pênalti Ele aí resolveu dar um amarelo pro Chichão Porque os jogadores do Boca foram lá exigindo É, mas assim a minha pergunta Tá certo Tá certo Tem que dar cartão amarelo? Tem que dar O problema todo é que ele nem prestou atenção e não viu Aquela história Porque se ele tivesse visto ele teria pitado o pênalti Exatamente Porque não tem essa É só quando a gente joga bola na rua Pênalti em gol é gol É só em brincadeira de amigo Dizem que o juiz tem que sempre marcar o pênalti Tem um candidato aí Tá difícil de achar um candidato aí Agora Santiago Silva tenta arrancada pelo time do Boca Bateu fraco Por que tá difícil? Porque o Corinthians não tá atacando bem Ofensivamente não É, está o vírus da torcida do Corinthians Exato, exato Olha o time do Corinthians chegando ali o Romarinho Isso é de estrela Isso é pra cair nas graças Pra morar no coração da fiel torcida E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme Everson ajeita Romarinho dispara Fica na cara do gol E o gol não ficou pequeno O goleiro não ficou gigante Ele teve qualidade, habilidade, frieza Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores Da vida inteira E manda pro fundo do gol Romarinho, camisa 21 O Corinthians empata o jogo E o Riquelme cobra arremesso lateral toda hora no time do Boca Pra receber de volta Cruzamento perigoso Na trave, pra fora A trave defendeu E no rebote Ela foi pra fora Foi chorando pra fora Olha o cruzamento do Clemente Rodrigues Explodiu na trave a cabeçada Do Viatri E o Svitanich Acho que o Svitanich nem teve como chutar Ele fez o movimento E a bola chorou e foi pra fora Nessa altura do campeonato Isso é quase gol do Corinthians É pra acabar o jogo Ele não quer a pressa do Cássio Ele quer a bola Fim de jogo na bomboneira Com este gol de Romarinho Num belo passe do Emerson E ele teve uma frieza na frente do Orion Romarinho Um para a equipe do Boca Um para o Corinthians